Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de biologia do segundo ano do ensino médico, certo? O nosso tema de hoje é a classificação biológica dos seres vivos. Quando a gente vai estudar lá nos nossos primórdios, sempre houve a necessidade de classificar e de organizar os seres vivos. Sempre houve essa necessidade de classificar e organizar as coisas. O ser humano sempre mostrou esse tipo de necessidade, né? Levando aqui para nós, a gente sempre organiza uma estante de livros, organiza nossa mochila para quando a gente vai para a escola, não é mesmo? Organiza alguns arquivos no computador, organiza só em documentos em Word, em Excel, certo? Então, o ser humano sempre mostrou essa necessidade de classificar e organizar as coisas, certo? E os cientistas aqui, os biólogos, com eles não foi diferente. Desde quando eles começaram a pesquisar e a estudar os seres vivos, eles sempre quiseram agrupar esses seres vivos, agrupar, classificar esses seres vivos, certo? E alguns estudos, eles foram se desenvolvendo e chegou que esses estudos, eles foram classificados em quatro principais estudos, quatro principais teorias. Essas quatro principais teorias, principais estudos, foram classificados em escolas, certo? A primeira escola é a escola tradicional, a segunda escola é a escola evolutiva, a terceira escola é a escola fenética e a quarta escola é a escola cladística. Cada uma dessas escolas, elas defendiam e elas propuseram um tipo de classificação dos seres vivos, um tipo de classificação das espécies, certo? Aqui na escola tradicional, a escola tradicional, os cientistas adeptos dessa escola tradicional, eles defendiam que os seres vivos, eles eram, eles foram classificados de acordo com uma criação divina. Como seria? Esses seres vivos com suas características, tanto físicas, quanto químicas, biológicas, comportamento e interação com outros seres vivos, essas características, elas foram impostas por um ser divino, ou seja, um tipo de Deus, certo? E na escola tradicional, para eles, essas características, elas eram físicas, elas eram imutáveis. O que é imutável? É algo que não muda, é algo que não pode ser modificado, certo? Mas aí com o passar do tempo, com o desenvolvimento dos estudos das classificações de seres vivos, veio a escola evolutiva e discordou aqui, ó, da escola tradicional e propôs o seguinte, que as espécies, elas deveriam ser classificadas, os seres vivos e as espécies, elas deveriam ser classificadas de acordo com a sua evolução, de acordo com a sua evolução em um determinado espaço de tempo, certo? Temos aí a terceira escola, que é a escola fenética. A escola fenética, ela defendia, ela defendia o seguinte, que os seres vivos, eles deveriam ser classificados de acordo com as suas semelhanças, semelhanças tanto morfológicas, biológicas, quanto comportamentais, certo? Aqui a escola fenética, ela já não concordava com a escola evolutiva, certo? E a nossa quarta escola, que é a escola cladística, essa escola cladística, ela defendia o seguinte, que quando dois grupos de seres vivos ou dois grupos de espécies, eles se juntavam, esses dois grupos, eles se interagiam, interagiam entre si e acabava aqui. Um grupo, ele começava a adotar o comportamento e as características físicas e biológicas do outro grupo. Assim, com o passar do tempo, eles interagiam entre si, eles se unificavam, ou seja, eles evoluíam juntos. E esses dois grupos, eles, ao final, eles eram evolutivamente próximos, certo? Então, todas essas escolas aqui, eles contribuíram para o desenvolvimento dos estudos da classificação dos seres vivos. Mas a escola que atualmente é mais aceita é a escola cladística, certo? Essa escola cladística, aqui como eu já havia explicado para vocês, essa escola cladística defendeu que dois grupos de seres vivos diferentes interagiam entre si e adotaram as características um do outro e se unificaram, certo? Essa unificação, essa unificação foi classificada como reino, como reino. Essa unificação, esse único grupo com características semelhantes foi classificado e dado o nome de reino. E esse reino, dentro desse reino aqui, existem outros tipos de classificação. Esses outros tipos de classificação são chamados de táxos, certo? E esses táxos, dentro de um determinado reino, as espécies e os seres vivos desse reino têm o seu filo, têm a sua classe, têm a sua ordem, têm a sua família, o seu gênero e a sua espécie, certo? E com o passar do tempo, os estudos da classificação dos seres vivos, eles foram se aprofundando e os cientistas foram separando cada ser vivo em grupos. E esses grupos, eles foram chamados de reinos. Ao todo, atualmente, existem cinco reinos. Cinco reinos, o reino animalha, o reino plantaio, o reino protista, o reino monera e o reino funge, certo? Esse primeiro reino aqui, o reino animalha, nesse reino aqui, os seres vivos que fazem parte desse reino são os animais em geral e seres e outros seres autotróficos. E esses animais, esses outros seres heterotróficos, desculpa, heterotróficos, eles têm a capacidade de locomoção, ou seja, eles podem sair de um lugar e ir para outro lugar, certo? Tem aqui o nosso segundo reino plantai. Nesse reino plantai, é o reino das nossas plantas e das nossas águas. Águas, essas plantas aqui, ó, e essas águas, elas não têm a capacidade de locomoção, elas não têm a capacidade de se movimentar. Então, elas são ditas que são seres fixos, certo? Aqui tem o nosso reino protista, que é o reino dos protozoários. Tem o nosso reino monera, que é o reino das bactérias. Mas lá, inicialmente, nos estudos, as bactérias, elas não faziam parte desse reino monera. Elas faziam parte do reino protista. Só que os cientistas, eles observaram que algumas bactérias, elas não se comportavam, elas não se comportavam de acordo com os demais seres vivos do reino protista. Então, eles sentiram a necessidade de criar um reino só para as bactérias. E eles deram o nome desse reino de monera, certo? O outro reino aqui, ó, que nós temos é o reino funge, que é o reino dos fungos, certo? Então, essa é a classificação biológica dos seres vivos, certo? E de acordo com o que eu acabei de explicar para vocês, vocês vão fazer o exercício aqui, ó, da página 22 e 23 do livro de vocês, da questão 6 até a questão 12, certo? Da questão 6 até a questão 12, correto? Não esqueçam de fazer os exercícios de fixação, correto? Esses exercícios são importantes de vocês estarem respondendo para poder vocês se apropriarem melhor do conhecimento aqui que é mediado para vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam mandando aí para o site da escola que eu vou estar sanando, ok? Então, esse foi o nosso tema de hoje e até a próxima!